Dia 29 Um clássico de Manuel Carlos está de volta Eu sou capaz de perdoar uma traição Por mais que ela me doa, por mais que ela me sinta ferida E se é novela do Maneco, não pode faltar a Helena Eu amei muito esse homem Um grande amor Tá querendo uma nova chance com ele? Mulheres apaixonadas Um grande sucesso que vale muito a pena ver de novo Eu li em algum lugar que amar demais é um fenômeno feminino Maneco